Vamo combinar que não... Ô, ô, ô Ô, irmão, tu era pra tá... Ai, meu Deus! Ai, eu tenho uma de David Jones! Não! O quê? O lobo! Não, não, não... Meu Deus, o lobo já tá m*** nesse jogo! Seus doente do c***! É guerra que vocês querem? Eu vou m*** todos! Todos! Agora eu fiquei m***. Agora eu realmente fiquei bolado. Não é possível, cara, que vocês m*** o lobo. O melhor personagem desse jogo já começou m*** os seus lixos. Eu vou... chutar de raiva! Estou aqui! Ih, roda p***! Não, não, não! Man, não, não! Espera, man! Não pode, man! Hadouken! Tu também! Quer tomar ali uma? Já receba! Aprende a... Não m*** os cachorros, filhos das p***! Deixa sua cuspida aí nos comentários também pra gente cuspir nesses maltratadores de cachorro. Maltratadores de cachorro, isso.